E eu acho assim, gurias, a gente fala, né, o entretenimento, a discussão, tá, isso sim. Só que o que aconteceu segunda-feira não é entretenimento, né. E acho que esse Big Brother, eu não lembro de outras edições com episódios sucessivos de quase violência, assim. Sim. E isso, eu acho que não é legal, assim, pro programa, não é legal pro histórico do programa. Acho que, aí, né, trazendo o que o Tadeu falou, né, no programa ao vivo, assim, parecia aquela professora chamando a atenção de quinta série, né. Poxa, de novo, eu tô aqui falando pra vocês que a gente já chegou no limite. Então, não é legal. O que aconteceu segunda-feira não é legal. Eu acho que, pelas regras do programa, eu acho que os dois tinham que ter saído, assim. Eu sei que eles estavam no paredão, acho que teve, né, uma série de coisas pra entender ali, essa decisão. Mas aquele peito a peito já é uma agressão, assim. Um episódio, né, que mostra uma certa violência, assim. Então, eu acho que manter eles ali… Eu não sei, eu fiquei super em dúvida, porque eu acho que poderia comprometer o resto do programa, né. Mas acho que… Bah, eu achei segunda-feira super lamentável, assim, o que a gente assistiu, sabe. Foi, foi lamentável. E eu acho que, assim, o Big Brother, ele sempre teve o perfil de ser um reality de jogo. Assim, sabe, que a gente gosta de ver os grupos se formando, eles confabulando as estratégias, os casais surgindo. Nunca foi o reality do barraco. Tem outro reality pra isso. A gente sabe qual é. Deixa pro outro. E até tem uns barraquinhos no BBB, mas tem uns barracos, tem as discussões. Mas sempre parece que teve um limite, assim. Que era compreendido por todo mundo, né. Exato, e que ficou, assim, a marca do programa. Tanto que quando a gente… Sempre há o comparativo entre esses dois realities, e sempre é isso. O BBB parece que é um reality mais, assim, das coisas acontecendo dentro ali do limite. O reboamento, né. Exatamente, assim. Rola ali uma discussão e tal. Mas nunca nesse ponto, nunca… Ah, gente quase se batendo, gente de fato se batendo, gente se guspindo e tal, que nem acontece por aí. Ali sempre tinha uma certa civilidade, né. Sempre foi um reality da civilidade. E essa edição, ela tá realmente marcada por esses momentos em que… Tchau pra civilidade, tchau pra tudo. Será que a mudança da dinâmica da… Porque antes era o jogo da discórdia, né. Agora o Sincerão, será que tem a ver ou não? Eu acho que essa nova dinâmica do Sincerão, essa questão de nem todos participarem, ela coloca uma centelha ali, né. Porque os outros querem falar depois. Os outros vão querer falar, exatamente. Eles são citados, eles tomaram a bomba de fumaça. É óbvio que eles vão querer, né, depois tirar limpo a situação. Mas eu acho que o elenco também, né. Porque é um elenco muito bom, e a gente elogia ele várias vezes. Mas é isso, são pessoas que realmente estão ali batalhando pelo prêmio. Todo mundo tá muito raiz, que não pensam duas vezes em discutir.